o gráfico de pontos o que é gráfico de ponto como operar gráfico de ponto é isso que eu vou explicar nessa aula beleza então a gente está nessa playlist eu já expliquei para você o que que é o os gráficos atemporais os três tipos de gráficos atemporais gráfico de ponto gráfico de rei e gráfico de rei quem acha beleza então hoje nós vamos estar introduzindo aqui e trazendo o gráfico de pontos específico o gráfico de pontos beleza então vamos lá para colocar o gráfico de pontos é bem simples é muito simples na verdade tá aqui no profite você vai digitar o gráfico 10p por exemplo você vai colocar 10p pode ser 5p pode ser qualquer tipo de p pode ser 100p também tá não sei quem opera com 100p né mas tudo bem tá então vamos só explicar um pouquinho como é que funciona esse gráfico de pontos antes da gente botar ele no gráfico e estudá-lo né não adianta eu só colocar no gráfico e não te passar aí uma uma teoria antes de como é que esse cara funciona tá vamos lá eu vou deixar de qualquer forma o 10p aqui depois a gente bota de novo tá olha só ele é bem diferente do gráfico de 5 minutos como a gente já viu muita variação muito que é nozinho pequenininho 10p olha só como fica mais limpo o gráfico ok tá e a gente já vai estudá-lo tá vamos lá vamos lá então aqui ó a gente sabe que existem os box né agora a gente tá começando a falar de box não mais de tendo aqui a chamar de de tendo tudo bem beleza se você quiser chamar isso aqui de tendo chame como quiser é um que não chique é um box é uma vela tanto faz cara mas o correto é tijolos ou box beleza é assim que a galera aí aí no mercado chama isso tá esses que andouzinhos de box tá então cada box tá no gráfico de pontos tá ah eles vão se formando como se fossem uns tijolos tá eles podem se formar tanto para cima quanto para baixo quanto para o lado tá quanto para o lado isso mesmo eles têm uma formação também para o lado tá isso isso nos mostra o que que naquele naquele range naquela naquela região o mercado ele está lateral a ele está lateral e aí futuramente quando o mercado voltar naquela região tá quando o mercado volta lá naquela região futuramente tá bom quando ele volta lá e quando ele voltar lá ele vai sentir aquela região de novo tá vai sentir pelo menos fazendo dois box um do lado do outro tá essa é a grande diferença do gráfico de pontos como é que se usa o gráfico de pontos tá usa exatamente para identificação desses ranges tá desses ranges aqui tá exatamente para identificar os melhores pontos tá tá vamos lá se se eu tenho um movimento fluido tá se eu tenho um movimento fluido no gráfico de pontos isso aqui é uma tendência nem não tem nenhuma barreira aqui o mercado fluiu o mercado foi agora se eu tenho um range tá se eu tenho um range tá e aí o mercado depois dispara lá para cima depois ele vem e volta nesse range aqui a gente sabe que aqui assim ó nessa região o mercado vai vir e não vai passar fácil ali é uma região onde o preço trabalhou onde houve briga tá é nessas regiões que a gente fica de fora a gente só aproveita a oportunidade né isso a gente vai estar vendo agora no gráfico também tá bom então eu só quis explicar explicar como que ele se movimenta ele pode se movimentar para cima e para baixo como o gráfico de rhenko depois na próxima aula vou explicar o gráfico de rhenko o gráfico de rhenko não se movimenta para o lado somente para cima ou para baixo os box né o fechamento e abertura deles tá somente para cima ou para baixo para o lado gráfico de rhenko não se movimenta só o gráfico de pontos tá é o gráfico de pontos que é tem essa peculiaridade gráfico beleza tá a crise mas o que que é esses 10p 15p coloca aí tal 20p 5p né no gráfico de dólar é muito usado 6p e 10p tá qual é o melhor gráfico para para tal ativo e tal isso eu não posso te falar cara isso é muito muito particular né mas a questão da formação tá digamos assim num num digamos assim que numa gráfico de 10p tá 10p tá como é que como é que funciona isso aqui tá vou explicar o que que é esses 10p o 10 é a representação da quantidade de tiques tá tique não sei se é assim que se escreve e tal provavelmente vai ter alguém aqui comentando que não é assim que se escreve mas tudo bem tá paz e amor meu brother tá bom e o p ele representa o tipo o do gráfico beleza o tipo do gráfico tá então é p de pontos a gente bota o pezinho para falar que é os pontos tá bom bom então vamos lá se eu coloco um gráfico de 10p eu tô falando que eu quero que o o a plataforma aqui do profite tá coloca o gráfico de 10p na minha tela tá ou seja 10 vezes o tique e daquele ativo tá no caso do mini índice o que que é o tique do mini índice é a movimentação de quantos em quantos pontos ele faz um tique entre entre os tiques né digamos assim ó isso aqui é a movimentação do preço ó ele faz topos e fundos e tal ele vai para cima e para baixo esse é o tique ele vai para cima quanto quanto quantos tiques ele foi e tal um tique no mini índice é igual a cinco pontos tá cinco pontos tá então se eu pego 10 tiques né 10 vezes 10 10 aqui né que é representado o tique tá então se eu boto 10 eu faço 10 vezes o número 5 tá então são 50 pontos ou seja eu tô dizendo que aqui aqui por esse gráfico que eu quero que cada box cada box né eu lembro dos tijolinhos aqui embaixo box tenha 50 pontos então quando abre entre abertura e fechamento desses box ele vai ter 50 pontos né no mini índice tá já no mini dólar tá no mini dólar se eu colocar um gráfico de 10p tá eu tô dizendo que aqui eu quero um gráfico de ó de novo é 10 vezes o tique e você tem que entender que cada cada ativo tem um tique diferente o tique do índice tá o tique do índice é igual a cinco pontos pontos e o tique do dólar tá e aqui a gente tá falando de contratos futuros mini mini contrato quem ele é meio ponto bom então se eu quero colocar o gráfico de 10p no mini dólar eu tô dizendo assim ó é cada box vai ter 10 vezes 0 5 pontos então vamos calcular isso aqui quanto é que dá fazer cálculo aqui e eu vou colocar aqui ó 10 vezes 0,5 dá 5 pontos então no gráfico de 10p no mini índice é 50 pontos no gráfico de dólar é 5 pontos tá e 5 pontos no dólar já o 10p no índice é 50 pontos no índice beleza então isso tem que ficar bem claro né você tem que também tem que entender o que que é o tique o tique é o como é que o ativo se movimenta né é a variação se ele tá indo para baixo para cima ou se ele tá indo para baixo ele é a movimentação dele ele se movimenta o índice se movimenta de 5 e 5 pontos ou seja um dois três tiques da 15 pontos tá já no dólar é um ponto e meio três tiques é diferente tá então tem que entender isso tá então nesse caso aqui ó a gente tá no gráfico do mini índice colocamos 10p tá e aí a gente vê que eu vou calcular aqui ó ó o que que eu falei 50 pontos ó é 50 pontos cada box lógico 10p é o que a gente acabou de comentar essa é a parte mais chatinha de entender isso mas isso você pega aos poucos tá e eu te oriento aí estudando mais sobre isso se você tá tendo alguma dificuldade em entender sobre tiques mas eu acho que eu fui bem claro tá bom beleza então essa explicação ela serve tanto para gráfico de renko quanto para gráfico de ponto beleza eu não vou voltar a explicar isso aqui de novo lá na aula de renko tá talvez eu dou uma lapidada de novo mas essa questão de de saber quantos quantos tiques tem e tal eu botei 15p quantos pontos tem cada box tal é assim que se faz beleza é assim que se faz como a gente fez tá agora o que que é o mais legal desse gráfico de pontos aqui também tá é aquilo que eu comentei tá é identificar as regiões onde tem mais de quatro box eu adotei essa regra para mim a depois você pode ver não mas com com três também é bom de ver né aí você que faça dessa forma mas eu adotei e quando tem quatro box eu vou fazer uma marcação na minha tela ou eu vou ficar ligado naquela região aí eu vou ficar ligado naquela região ó ó e tem vezes que ele vai ficar embananado olha só tem aqui tem aqui tem aqui tem aqui mas não é aquela loucura do do mini índice né no gráfico cinco minutos com os que andouzinho né pequenininho assim uma carrada de dojim né uns pirulitão sim ó uns pinbar e tal tudo isso eu sei os nomes dessas coisas cara mas isso aí tem padrão de quem não vai te levar nada cara até até onde você vai cara com essa cabeça aí que tu vai vai ficar rico com uma estrela e com um martelo cara né enquanto que você não parar para entender que é o preço que manda no jogo você não vai ganhar dinheiro no mercado o mercado é movimentado pelo preço não pelo tempo o tempo não mexe em nada cara você tem que ficar ligado que é um com alguns horários isso sim né ali a abertura do índice do índice do índice povespa abertura das ações Estados Unidos dez e meia onze e meia lá e tal tem que ficar ligado nesses horários sim tem que também que a questão do volume do mercado o volume do mercado cara até meio-dia o mercado fica no no volume depois do meio-dia até umas umas 13 30 ele não tem tanto volume depois ele acaba tendo um pouco mais de volume volume ali a partir das 16 ele né fica ruim e tal né então isso tu tem que você já tem que entender no gráfico de minutos que é o gráfico de de candlestick lá né isso todo mundo já sabe cara tá agora o que você precisa entender é que é o preço que se movimenta e o gráfico de pontos nos diz isso ele ele nos diz se o mercado tá numa tendência visível se o mercado tá em regiões ruins tá o que que são as regiões ruins de ponto de novo tá quando o o gráfico de pontos faz mais de quatro boxes a partir do quarto eu já considero aquela região como uma região importante então vou traçar uma linha outra só uma linha se o mercado tá indo para cima traço uma linha sempre embaixo se ele tá indo para baixo traço uma linha sempre em cima ó sempre aqui aqui já não era que ele tava indo ó ele tava indo para cima tá mas nós vamos fazer na prática isso aqui agora eu vou jogar bem para o lado tá para rarararararararara deixa parar ó parou beleza tá então o que que eu vejo olha não só esse exemplo aqui cara só isso aqui vamos pegar daqui para cá você viu que o próprio te rodou sem eu sem eu parar com o mouse ele mesmo parou como se fosse uma roleta eu não escolhi o dia nem nada cara então vamos analisar de fato aqui cara porque tem muita a galera aí que bota e estuda antes de fazer os vídeos, né? Então, eu não sou assim. Eu vou pegar e botar na na mesa todas as cartas, tá? Então, vamos lá. Vamos estudar. Olha só esse range aqui, cara. Olha esse range. Cara, você acha que aqui, lá no gráfico de 5 minutos do mini índice, não vai estar isso aqui, ó? Não vai estar assim, ó? Malucão, malucão, comendo stop de todo mundo. Fez um rompimento falso, fez um rompimento... Olha aqui os rompimentos falsos, cara. Ó, olha aqui os rompimentos falsos. Olha só que loucura. Isso aqui é rompimento falso, cara. A galera que comprou aqui, ó, nos rompimentos, ó, tá tudo ferrado. Olha pra onde o mercado foi, ó. Lá pra baixo. Por que você acha que foi pra baixo? Porque quem tava comprado aqui tomou stop e o mercado foi. Já era, cara. Entendeu? Então, tem que entender isso aqui, cara. Tem que entender bem isso aqui, tá? Olha aqui. Ó, eu traço essa região, ó, eu traço essa região e olha só quando o mercado volta aqui, ó. Ó, aqui não tá tão próximo. Aqui ele já veio pertinho, ó, um ponto de venda buscando até onde? Até aqui. Ó, um gain. Agora, ó, aqui ele já rompeu essa região, né? Ele rompeu aqui, ó. Daí ele vem, faz pullback, tá? Ó, de novo, fez um pullback e venda. Agora, olha aqui, ó. Olha só. É muito mais simples de identificar. Só com price action, cara, você já pode ir muito bem nesse gráfico, tá? Já pode identificar isso aqui, ó, um outro rompimento, uma volta com o pullback, tá? Todos aqueles conceitos de price action, cara. Venda de novo, stock na mínima e vai, cara, tá? Ah, como definir alvos? Você pode encontrar um pivô aqui, cara. Por exemplo, aqui, ó, esse pivô aqui, tá? Esse pivô aqui, ó, ó, você pode traçar um fibo daqui até aqui, identificar aí os alvos de fibonacci. Vamos fazer junto? Vamos pegar aqui, então, ó. Vou pegar o pivô e vou considerar qual pivô que eu vou considerar. Ó, vou considerar esse pivô aqui, ó. Vou considerar esse pivô aqui, num contexto maior, tá? Ah, é muito grande o pivô. Eu não vou considerar esse aqui, tá? Eu vou fazer essa última movimentação. O mercado faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, aqui, tá? Aqui. E nesse exato momento ele rompe, tá? Ele rompe. Então, o que que eu vou considerar? Esse movimento aqui, tá? Beleza? Esse pivô de baixo aqui, tá bom? Eu vou considerar ele, tá? Então, eu vou pegar a minha ferramenta de fibo. Se você não sabe fazer projeção de fibonacci, cara, aqui no canal a gente tem uma aula completa, na verdade, umas três aulas só de fibonacci. Uma delas tem seis formas de fazer projeção de fibonacci. Uma das formas que eu mais gosto é essa que eu vou mostrar aqui agora, tá? E, então, cai lá pra dentro pra aprender. Então, eu vou só botar aqui pra gente não perder tanto tempo. Ó, primeiro alvo. Se eu faço uma venda aqui, eu tenho um alvo aqui, ó. O primeiro alvo, tá? Agora, o segundo alvo. Segundo alvo. Olha só onde é que ele veio, cara. E eu sempre reforço aqui no canal que o segundo alvo é o que eu costumo buscar. O terceiro, assim, ó. O primeiro alvo é quase 100% que ele busca, cara, quando o pivô é rompido. O segundo é 70% ou 80% de chance pra ele buscar. E o terceiro alvo, eu chuto que tem 60% de chance dele buscar, tá? Então, aqui, ó. Se eu fiz a minha venda aqui, eu busquei meu segundo alvo aqui. Olha só a fatia do bolo que eu peguei, cara, né? Nessa operação. Ó, agora aqui, ó. O terceiro alvo e o último, ó. Vamos ver se ele foi? Ó, pão. Pegou. Ó, e até foi mais, ó. Foi outros alvos. Outros alvos que eu não costumo deixar, tá? Porque eu vou pela probabilidade do mercado. Cara, se eu sei que o alvo de 100% ele busca em 60% das vezes, então os outros alvos, ele tem uma probabilidade menor de buscar. Então, por que que eu vou ficar carregando a operação até lá? E eu não gosto de carregar muita operação. O máximo, segundo alvo, eu boto no bolso, cara, tá? Só se o mercado andar demais. Pegou no segundo alvo, eu perceber que ele vai continuar descendo, né? E é ação e reação, né? Ação e reação, tá? Olha só então aqui, cara, ó. Fiz uma venda aqui, botei no bolso isso aqui tudo, ó. Essa pationa aqui, ó, tá? Só, só com price action, gráfico limpo, tá? Agora, o que que você pode fazer também, tá? O que que você pode fazer também, tá? Além de saber que o gráfico de pontos, ele é um gráfico que ele tem a movimentação limpa, você consegue identificar os rompimentos claros, tá? Os rompimentos falsos, tá? As regiões que eu falei, né? Essas regiões, tá? Então, duas coisas que eu falei. A visão um pouco mais clara, na verdade, muito mais clara do que o gráfico de candlestick, normal, de minutos, né? Identificar, juntar o price action com o gráfico de pontos, tá bom? Encontrar as regiões, as regiões principais, olha só isso aqui, ó, cara. Essa região aqui foi a que dominou, cara, ó, venda, venda e venda. Você fez uma venda, duas, três vendas, cara, tá bom demais, tá bom demais, tá? Então, outra coisa, você pode unir alguma coisa de análise técnica junto, cara, que nem uma média móvel, eu boto uma média móvel de 21 períodos, tá? Nesse gráfico aqui. Exponencial, tá bom? Exponencial. Boto exponencial, branquinho aqui, dou um aplicar, ok, tá? Olha só, como o gráfico me fala as coisas, ó, aqui, ó, poderia ter pego mais uma venda só pela, pelo contexto, tá? Na média, essa venda aqui, nós não teria pego, ó, lembra que eu falei antes? Essa a gente teria pego, essa e essa, tá? Ó, aqui, ó, tudo venda, ó, venda, ó, tentou romper, foi pra baixo, vamos lá, aqui, ó, não pegou na média, tá? Ó, pegou na média, venda, venda, aqui próximo na média, venda, outra coisa, tá? Outra, outra coisa, se você não tá anotando, é importante que você reassista a aula, então, pra anotar, tá? Que já é a terceira coisa, tá? Unir análise técnica junto, tá? Ó, pode botar uma view app também, tá? E é importantíssimo pôr a view app, tá? Eu, eu, Cris, eu não opero contra a view app, e olha só a galera que operou contra a view app aqui agora, cara. Eu vou botar a view app de uma cor amarela, tá? A view app, se você não sabe, ela é a média baseada no volume do mercado. Então, é a média dos big players, é nela que os players fazem o preço médio, defendem o preço e tal. Então, cara, aqui não existia ponto de compra nenhum, porque a média, a view app não tava direcional pra cima. Por que que eu vou comprar se ela não tá direcional pra cima? Ela tá, até por sinal, ela tá inclinadinha um pouco pra baixo. Como é que eu vou pensar em compra? Você acha que a view app vai virar do nada assim? Não vai virar, cara, tá? Então, aqui foi um ponto de venda, ó. Um ponto de pré-rompimento, ó. Outra coisa, cara. Outra coisa. Quarta coisa já, cara. Primeiro, tá? Vou botar, anota. Primeiro, conseguir identificar melhor a movimentação do mercado. É isso que os gráficos atemporais te trazem. Segundo, tá? Identificar as regiões operacionais, né? Mais de quatro boxes. Eu, pra mim, eu adotei essa regra. Pra você, não sei se vai servir, tá? Terceiro, tá? Juntar o price action, né? Porque se você tem uma visão melhor das coisas, você sabe que tem topos e fundos, um pivô armado e tal. Quarta coisa, né? É a juntar, juntar algumas coisas de análise técnica, né? Pode botar até um volume, pode botar aí a view up junto, né? View up em média de 21 a 200, eu até coloco agora, tá? Eu até posso colocar agora pra você ver a 200 aqui, mas eu não vou botar, tá? Mas é uma média muito importante também. Isso é análise técnica, tá bom? E a última, o último fator, eu acho que já estamos no quinto fator do gráfico de pontos, é os candles padrões, tá? Candle padrão, tá bom? Candle padrão. Ah, o que que é isso, Cris? Lembra lá no gráfico de minutos que tem a estrela e o martelo? Aqui também tem, cara, aqui também tem, ó. Como que eu sei? Por causa da sombrinha, tá? Enquanto que o candle, esse box aqui, ele tá fechando quadradinho e tal, sem muita sombra, eu não vou considerar, não vou considerar muito. Mas olha aqui, ó, aqui a gente não tem um martelo que fez ele subir, aqui a gente não tem uma estrela que fez descer, óbvio, óbvio, a gente tá contra a tendência aqui, né? Óbvio que a gente tá fazendo uma compra contra a tendência, né? Óbvio. Então, o que que eu vou esperar? Uma venda aqui, né? Não uma compra. Então, olha só. Olha o pavio que ele deixou aqui, ó. Pavio. Pavio. Paviozinho, né? Esse é um candle padrão, tá? Aqui, teve candle padrão nessa venda? Não teve, cara, não teve. Aqui teve. Não teve também. Já esse aqui já deu, ó. Ó. Esse aqui já deu uma venda até onde? Até aqui, cara. Ó. É algo técnico, tá? Alvo técnico. Você já tá lá embaixo querendo vender. Então, se você vai vender aqui embaixo, busca um alvo técnico. Aqui não deu, tá? Tanto é que deu stop. Tá? Cara, eu tô te dando um operacional top aqui já, tá? Operacional top, tá? Se eu sei que tá vendido o negócio, que eu vou procurar sempre venda. Mas daí vocês têm que parar e pensar, pô, qual que é o último nível de fibro que o Cris me mostrou? 100%. Então, eu só posso vender até lá, cara. Porque depois do 100%, ou o mercado vira, ou ele vai buscar os alvos que tem baixíssima probabilidade dele buscar, tá? Baixíssima. Aqui, ó. Não deu mais um candle padrão? Estrela? Digamos assim. Vamos chamar de estrela e martelo, né? Aqui uma estrelinha, tá? Aqui eu não faria venda, tá? Eu não faço venda pré-rompimento. Não faço. Eu faço lá próximo da média. Sempre próximo da média, de 21, tá? Aqui deu? Deu, mas foi um stop. Aqui foi um stop. Cara, mas vamos e viemos. Cara, pra quem já pegou, pra quem já pegou, uma venda aqui, não queda um padrão. Uma venda aqui, digamos, tá? Buscando um alvo aqui, aqui eu poderia ter buscado isso aqui, tá? Ou um pouquinho mais. Se dependeu, saiu no zero, tá? Aqui você pegou até aqui embaixo, tá? Aqui fez uma venda. Aqui fez outra venda. Aqui outra venda. Cara, quando você vai parar de fazer venda, cara? Chega, tá bom? Tá bom? Para de ser viciado, cara. Tá bom? 3, 2, 3, 3, cara. É o suficiente pra você já ficar rico. Você não é aquele cara operacional. Para. Sai, cara. Sai. Tira essa mentalidade operária, cara. É 1, 2, 3, 3, cara. Não é nem 4, 5 que você precisa, tá? Para fazer dinheiro no mercado. Você não precisa operar todo dia. Não precisa fazer 20 milhões de operações, cara. Para ficar rico. Não é. É que o brasileiro, né? Ele é treinado para ser funcionário, né? E ele tem na consciência dele que quanto mais ele trabalhar, mais ele vai ganhar. E no mercado financeiro é diferente, cara. No mercado financeiro é só um trade que eu preciso pequenininho aqui, ó. Para ficar rico. Só um trade. Lógico que daí você vai ter que ter uma mão boa. Uma mão boa para fazer em um trade, né? Você espera a melhor oportunidade e bota a bala na agulha naquela oportunidade, cara. Tá? Ó. Aqui, ó. Qual foi a melhor oportunidade, Cris? Qual foi? Qual foi? Vamos lá. Qual foi? Aqui eu teria feito essa marcação. Aonde foi a melhor oportunidade, Cris? Tá? Aqui tem duas boas oportunidades. Aqui e aqui. Três. Aqui. Três vendas maravilhosas. Sempre próximo a VWAP. E a média de 21. Aqui, ela não chegou lá porque já rompeu aqui, ó. Já rompeu. Por isso que não chegou na VWAP, tá? Então, cara, bota na cabeça. As melhores operações são próximo a VWAP, tá? E a favor da tendência, né? Se eu estou com a VWAP em cima, eu não vou comprar. Eu vou vender, né? Óbvio. Tá bom? Então, cara, eu acho que deu uma aula bem legal. Agora você, eu passo a bola pra você, tá? É você que vai estudar. É você que vai criar o seu método operacional. Quer botar um volume? Quer botar um EFR? Cara, faça como você preferir. Tá? Eu não estou aqui pra te pregar algo que é só aquilo que funciona. Não. Estou te mostrando algo diferente. Algo que eu só estou usando. Tá? O gráfico de pontos eu não estou usando mais tanto. Eu uso o gráfico de Renko. Tá? O gráfico de Renko, que é a próxima aula que nós vamos assistir. Tá bom? Mas, cara, só com a VWAP e com uma média de 21 exponencial e uma leitura boa de mercado, cara, olha a brincadeira que a gente fez aqui. Né? Onde foi a melhor venda, então, Cris? Aqui. Pra mim, essa foi a melhor venda. Ah, mas tá parado. Cara, mas olha os rompimentos de fundo, cabeça. Olha aqui, ó. Se não rompeu fundo, veio e fez pullback. A média veio junto. A VWAP pra baixo. Aqui não foi a melhor venda? Tá? Ó, se o mercado tá te mostrando isso, se você faz essas marcações de topo e fundo. Tá? Topo e fundo. Tá? Você viu que aqui deu um range. Tá? Deu um range. Já empurrou o mercado pra baixo. Já nem conseguiu chegar mais lá. Rompeu. Rompeu. Tá? Rompeu aqui, ó. O mercado vem e faz esse pullback, cara. Aqui, meu, é bala na agulha. Bala na bomba. Ó, pão. Chegou. Tá bom assim. Só uma. Só uma. É só aguardar. Cerca o mercado e aguarda ele sair. Só isso, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula de gráfico de pontos. Ela é muito legal, cara. Muito bacana mesmo. Mudou a minha visão quando eu conheci o gráfico de pontos. Eu espero que tenha mudado a sua também. Eu, Cris, vou ficando por aqui. Eu vou só te pedir pra deixar um like. Compartilhar esse conteúdo, cara. E deixa um comentário. Deixa um show. Bah, Cris, top. Gostei muito da aula. Cara, se não gostou, também coloca ali por que não gostou. E nas próximas aulas eu vou estar procurando melhorar. Beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí